Tentei traduzir alguns dos vídeos que criei com base nos vídeos TikTok de outras pessoas, porque esses vídeos parecem ser os meus vídeos mais populares. No entanto, como todos falam em velocidades diferentes, o som ou as vozes não se igualarão. Portanto, vou parar de traduzir esses vídeos se as pessoas não gostarem deles, ou se isso se tornar muito trabalho. Namore alguém que te queira. Eu, não é meu tipo. O problema com o mundo de hoje é que muitos homens nunca aprenderam o que é um homem de verdade e o que um homem de verdade faz. Um homem de verdade trabalha sete dias por semana, chega em casa para sua estado em casa esposa, cozinha uma refeição quente para ela, lava a roupa. Certifica-se de que suas unhas, dedos dos pés e cabelo estejam feitos. Serve-a, lava a louça e certifica-se de que as crianças são colocadas para dormir. Levante-se de manhã e prepare as crianças para a escola. E faça tudo de novo no dia seguinte. Esse é um homem de verdade. Este bairro fica na cidade de Chicago, e é um bairro do interior da cidade All Black American. Achei que algumas pessoas prefeririam ver algo diferente de um cara falando. A maioria das pessoas só vê as coisas ruins da minha comunidade, que não é nem 90% dos bairros ou cidades negras americanas. Antes de entrar nos vídeos do TikTok, há algumas coisas que quero dizer. Tenho quase 60 anos, então tudo o que estou prestes a dizer neste vídeo vem de assistir e conversar com minhas amigas, familiares do sexo feminino, como primas e tias. Além disso, os vídeos do TikTok no final ajudarão a provar meus pontos. O que bater na parede significa para muitas mulheres é que, quando atingem 30 anos ou mais, acham difícil encontrar um bom homem. Além disso, quanto mais velha a mulher fica, mais difícil será para ele encontrar um bom homem. Essas mulheres passaram seus melhores anos perseguindo o tipo errado de homem. Eles sempre pensam que podem conseguir um bom homem quando eles querem um. Muitas mulheres nunca entendem que as mulheres controlam o acesso ao sexo, mas os homens controlam o acesso ao casamento. Além disso, muitas mulheres não entendem que só porque ela consegue fazer a maioria dos homens fazer sexo com ela não significa que ela pode conseguir um homem para ter um relacionamento ou casar com ela. As mulheres são o prêmio quando se trata de sexo, mas os homens são o prêmio quando se trata de casamento e relacionamentos. Se um homem não acredita que a mulher é material para o casamento, então nenhuma vergonha ou manipulação vai levá-lo a se casar com você. A verdade é que esse tipo de mulher não é e nunca será material para casamento. Eu assisti muitos vídeos do YouTube e TikTok, e algumas mulheres acreditam que se o homem trabalha, e a mulher fica em casa com os filhos, e ela não trabalha, então quando o homem chega em casa do trabalho, o homem também deve cozinhar e limpo depois do trabalho. Eu, eu mesmo, sempre acreditei que se o homem trabalha, e ela não trabalha, e fica em casa com os filhos, então quando o homem chega do trabalho, a casa deve estar limpa, e o jantar deve ser feito. Eu briguei com minha tia de setenta e poucos anos. Minha tia acredita que se o homem trabalha, e a mulher não trabalha, mas fica em casa com os filhos, então quando o homem chega do trabalho, ela também deve cozinhar e limpar. A parte surpreendente é que todos nós fomos criados sob as mesmas regras. Minha avó era mãe solteira e trabalhava. Quando minha avó chegava do trabalho, seus filhos tinham a casa limpa e o jantar estava pronto. Nos anos setenta e oitenta, meus pais trabalhavam e, quando voltavam para casa, eu e meus dois irmãos nós certificamos de que a casa estava limpa e o jantar preparado. Já ouvi minhas tias dizerem coisas como, eu pago todas as contas, etc, então a casa tem que estar limpa, etc. Então, porque é diferente que quando é o homem que está trabalhando e pagando todas as contas, e ela não está trabalhando, que quando ela chega em casa do trabalho, ela também deve cozinhar e limpar. Para mim, se o homem tem que cozinhar e limpar quando chega em casa do trabalho, e ela não está trabalhando, então não vejo nenhum benefício em me casar, morar ou morar com qualquer mulher. Tudo o que vejo é uma dor de cabeça após outra dor de cabeça. Se o homem está trabalhando, e quando chega do trabalho, ainda tem que cuidar dos filhos, limpar a casa e cozinhar. Não vejo sentido em ter uma esposa. Se o homem não casar com a mulher e eles tiverem filhos, ela terá que trabalhar, voltar para casa e limpar a casa, fazer o jantar e cuidar dos filhos sozinha, sem o homem. O que descobri é que as mulheres tóxicas não mudam. Não importa quantos anos eles tenham, eles sempre serão tóxicos de alguma forma. Eles não podem assumir qualquer responsabilidade por qualquer coisa que tenham feito. Sim, a mulher pode ter namorado e casado com um homem abusivo ou tóxico, mas o que eu descobri é que essas mulheres também são tóxicas. Assim, essas mulheres também fizeram coisas que também foram erradas no relacionamento, mas sempre culparam o homem por tudo. A terapia não pode ajudar essas mulheres porque isso é quem elas são como pessoa. Além disso, essas mulheres sabem que têm um problema e que, por mais abusivo que o homem tenha sido, elas sabem que ajudaram a aumentar a toxicidade no relacionamento. Esses tipos de mulheres só podem estar com homens tóxicos ou abusivos. Eles sempre precisam desse tipo de drama, sempre precisam de alguém para culpar. Ah, esses tipos de mulheres criam ambientes tóxicos, porque isso é mais fácil do que enfrentar quem elas são como pessoa. Por tudo isso, não sinto mais pena desse tipo de mulher. Esses tipos de mulheres sabem que precisam de ajuda e precisam mudar, mas é mais fácil simplesmente descontar em todo mundo e culpar o homem. Já vi esse tipo de mulher também descontar sua frustração e raiva em seus filhos do sexo masculino, porque, em sua mente, todos os homens negros não são bons ou estúpidos. Tenho pena das crianças porque as crianças não podem revidar. Para as crianças que tiveram esses tipos de mães, elas não aprendem até que se tornem adultas que o que sua mãe lhes ensinou estava errado. Essa é uma das razões que leva os homens a se casarem com mulheres com as quais nunca deveriam ter se casado ou namorado. Para todos, devemos sempre perguntar antes de nós casarmos, como a casa deve ser administrada e administrada. Por exemplo, nos anos 80, namorei uma garota cujos pais eram divorciados. A menina culpou tudo no pai. No entanto, quando ela me contou como sua mãe administrava a casa, eu disse a ela que de jeito nenhum eu poderia ou iria viver dessa maneira. Assim, nunca ocorreu a menina que a principal razão pela qual seus pais se divorciaram divorciaram era a maneira como sua mãe administrava a casa e seu pai não podia aceitar. Basicamente, seu pai era apenas um salário. O que eu descobri é que esses tipos de mulheres não estão apaixonadas pelo homem, mas estão apaixonadas pelo estilo de vida ou estátios que ela lhe pode proporcionar. Quando eles não podem obter esse estilo de vida ou status de um homem, eles culpam todos os homens e dizem que os homens não são bons, trapaceiros e covis. Esta é outra razão pela qual muitos homens precisam ter cuidado com quem se casam. Por exemplo, eu fui para a Arizona State University nos anos 80, e não havia muitos negros nesta universidade naquela época. Isso incluiu não só os alunos, mas também os professores e os funcionários. Podíamos não saber quem eram uns aos outros, mas todos sabíamos uns dos outros. Essa garota negra chamada Kelly estava namorando um cara negro que estava no time de futebol. Por causa de uma lesão, Ellie teve que parar de jogar por um ano. Durante este tempo, Kelly terminou com Ellie. Além disso, porque todas as garotas negras no campo se conheciam, Kelly sabia que nenhuma das outras garotas negras sairia com Ellie enquanto ela estivesse fazendo suas coisas. Kelly também acreditava que, porque Ellie amava, ela poderia recuperá-lo quando quisesse. O que aconteceu foi que quando voltou a jogar futebol, no ano seguinte, já estava com uma branca. Kelly ficava perguntando a muitos de nós homens negros, por que homens negros namoram garotas brancas. O que aconteceu foi que todas as garotas brancas conheciam o namorado dela e sabiam como ela lhe tratava a Kelly. Todos sabiam que Ellie era um bom rapaz que não trapaceava. Então, quando descobriram que Ellie e Kelly não estavam mais juntos, as garotas brancas vieram atrás dele com força. No ano seguinte, Ellie foi convocado para os profissionais e se casou com a garota branca. Outro exemplo é minha prima, que se divorciou na casa dos 30. A maneira como ela tratava seu agora ex-marido, ninguém na família culpou por encontrar outra mulher. Na verdade, quando minha prima tentou colocar toda a culpa no ex-marido, minhas outras primas disseram a ela que foi ela quem empurrou o ex-marido para os braços de outra mulher. Minha prima só foi casada com o homem por 8 anos, mas seu ex-marido está casado com a outra mulher há mais de 20 anos. Muitas mulheres não entendem que se você tem um bom homem, e outras mulheres sabem disso, eles tomarão seu lugar em um piscar de olhos. Durante um verão, eu era motorista de ônibus da cidade de Chicago. Todos os veteranos me disseram que se eu usar um anel de casamento, mais mulheres vão dar em cima de mim ou tentar me pegar. Como motorista de ônibus, as pessoas tentam buscá-lo o tempo todo. Mulheres, homens e pessoas que você não tem certeza se são uma mulher ou um homem. Então comecei a usar um anel de casamento para impedir que os homens tentassem me pegar. Quando eu fiz isso, eu tinha muito mais mulheres tentando me pegar. Assim, os veteranos estavam certos. O que aprendi foi que, se você é um homem que vive em uma cidade grande como Chicago ou Nova York, Há muitas mulheres solitárias que não se importam ou se importam se estão compartilhando um homem. No final dos anos 90, tive quatro tios que estavam na casa dos 70 e 80 que morreram. Todas elas nunca se casaram, mas foram de mulher em mulher. Todos eles tiveram filhos, mas nenhum deles jamais se casou, e eu sempre me perguntei por quê. Agora, já que sou mais velho, agora sei o porquê. Assim, as coisas que você ouve as mulheres dizendo hoje não são conhecidas. Eles têm dito e feito as mesmas coisas por décadas. As redes sociais apenas divulgaram para todos verem. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo.